Querido irmão, nesse dia 8 de julho, clavemos o sangue de Jesus sobre nós, nos protegendo e guardando da ação do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Nós, agora, unidos nesse clamor celeste, na comunhão do Espírito com todos os anjos e santos de Deus, veneramos este sangue divino que nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino de sua luz. Rendemos culto, reverentes a Deus, como povo eleito e sacerdotal. Queremos lavar e alvejar nossas vestes, no sangue do poder imolado, Jesus Cristo, Senhor nosso, ao qual nós adoramos e bendizemos, glorificamos e pedimos a salvação de todos que foram resgatados pelo seu sangue preciosíssimo. Amém. Refletimos no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículos de 9 a 11. Eles venceram o dragão pela força do sangue do cordeiro e em virtude do testemunho que deram, pois desprezaram sua vida até a morte. O que significa minha vida cristã é luta, luta contra a dor que poderia desesperar-me, contra o cansaço que poderia perder no meu caminho, contra os que atentam a minha fé e minha virtude que exigem o meu testemunho, contra o pecado que pode me fazer perder a graça de Deus, mas tenho em minhas mãos a força do Cristo, que lutou contra Satanás e o pecado, até o sangue, e com o seu sangue que nos dá a vitória, posso prosseguir. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso Rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A vida é dos valentes, dos que sabem lutar, com Cristo que vai adiante, posso eu me acovardar? Querido irmão, o Senhor vai à nossa frente e nos precede. Oremos, ó Deus, que no sangue de Jesus, derramado valentemente e generosamente na cruz, nos dá a força contra todos os inimigos, fazei que por ele nos mantenhamos sempre fiéis a ti. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo, da ação maligna, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os douve por todos os séculos dos séculos. Amém. Desça sobre ti e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.